Tem o fato de Neto Baiano mesmo, 2009, eu artilhei do Campeonato Baiano junto com ele e Carpegiani, professor Pardal, né? Professor Pardal, Carpegiani, ele queria que eu jogasse de meia. Eu falei, eu não vou jogar de meia, irmão. Você falou isso para o treinador? Não vou jogar de meia, eu não sou meia, eu sou centroavante, ou joga aí ou joga Neto. Aí ele ia perguntar para Neto, Neto Baiano, muito amigo meu, amo de paixão. Neto, você quer jogar com quem? Com o Osto ou com o Nats? Ele falou, eu quero jogar com o Nats. Ele ia botar o Osto. Quem era o Osto? O Osto jogou em São Paulo, canhoto. O Osto. Jogou no Corinthians, jogou em grandes clubes. Foi? Jogou. Aí ele botava o Osto e ele saca. Botava o Osto e não botava. Quando chegou na final do Campeonato Baiano, imagina aí, eu artilheiro do Campeonato Baiano e Neto Artilheiro do Campeonato Baiano. Ele chegou e me cortou da relação no vestiário. Da relação? O Bahia se tremei no que ia jogar, eu e Neto Baiano. Ele que tirou você da relação? Tirou da relação, nem para o jogo eu fui. Era esses caras que estavam se tremendo, rapaz. Quem era? Tremendo? Os caras vão jogar Neto Baiano e Neto? Era difícil, pai. Era difícil. Ele pegou e me cortou da relação e me derrubou. Aí eu também estourei. E aí você falou o que? Eu estourei, briguei, xinguei ele pra caramba no vestiário. No vestiário? Xinguei. Aí o Mário Silva me chamou lá, saiu e tal, saiu. Me chamaram pra receber a medalha e depois não fui. Depois disso aí, que teve esse acontecimento. A diretoria do Vitória também foi omissa com o caso. Que eles sabiam o que estava acontecendo. E era o que? Era sacanagem? Sacanagem. Ele me pegou e botou no terceiro time, pô. Posso ter noção. Eu treinava uma hora da tarde. E por que ele fez isso? Do nada? Do nada. Tem treinador que invoca assim, né? Ele queria que eu jogasse de meia. Eu falei, não jogo de meia, velho. Não jogo de meia. Eu sou o centroavante. Eu não vou jogar de meia. Como é que eu vou jogar com o de 10 no Vitória? Pelo amor de Deus.